Tudo começou com um simples olhar Que me dominou de um jeito inexplicável O tempo parou, com esse gesto eu me lembro Tudo em volta sumiu, e ainda vejo você Acredito que não era um sonho, pois era tão real Ver você assim tão perto, nunca vi outra igual Ainda me lembro, de ver você me chamar Em passos lentos, você vinha me encontrar Chegando perto, eu queria te tocar Acender o seu cheiro, e te respirar mais De repente você some, como um passeio de mágica Mas não era sonho, vou acreditar Eu vou te encontrar Quero te ver daqui mais uma vez Acreditar que tudo for Vou encontrar você, seja onde vou Quero sentir de novo esse amor que você traz Faz muito tempo, que isso tudo aconteceu Mas eu me lembro bem, e não vou esquecer jamais Daquele momento, daquele dia especial Rapidinho como o vento, passou e não deu tchau De repente você some, como um passeio de mágica Mas não era sonho, vou acreditar Mas não era sonho, vou acreditar Vou te encontrar Quero te ver daqui mais uma vez Mais uma vez Acreditar que tudo for Vou te encontrar Vou encontrar você, seja onde for Seja onde for Quero sentir de novo esse amor que você traz Todos vão ver Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Em algum lugar Yeah Todos vão saber Que é real Eu vou provar Eu vou provar Eu vou provar Eu vou te encontrar Mais uma vez Mais uma vez Acreditar que tudo for Acreditar que tudo for Vou encontrar você, seja onde for Quero sentir de novo esse amor que você traz Quero te encontrar Mais uma vez ось Acreditar que tudo for Vou esconder Acreditar que tudo for Ele vai Vou aghop dar Você, seja onde for Qualquer Qualquer coated Quero sentir de novo Esse amor que você traz Quero sentir de novo esse amor Confiar Obrigado.